O que está acontecendo com a gente Já tudo estranho, tá um clima diferente Difícil encarar assim de frente Tá parecendo que esquecemos o pra sempre Cadê nós dois, chamando 24 horas em cima da cama Conversas e risadas, o melhor programa A gente se bastava, tudo era depois Não importava onde ia, só queria ter você por perto Se me desse um sorriso, tava tudo certo Cadê nós dois, se ainda me ama Vamos tentar voltar num exato momento Se precisar, inventa a máquina do tempo Pra ser diferente Se ainda me ama Vamos deixar pra trás qualquer ressentimento Me ajuda, isso tá me matando por dentro Perdido urgente, salva a gente Cadê nós dois, chamando 24 horas em cima da cama Conversas e risadas, o melhor programa A gente se bastava, tudo era depois Não importava onde ia, só queria ter você por perto Se me desse um sorriso, se me desse um sorriso, tava tudo certo Cadê nós dois, se ainda me ama Vamos tentar voltar num exato momento Se precisar, inventa a máquina do tempo Pra ser diferente Pra ser diferente Pra ser diferente Se ainda me ama Vamos deixar pra trás qualquer ressentimento Me ajuda, isso tá me matando por dentro Me ajuda, isso tá me matando por dentro Perdido urgente, salva a gente Perdido urgente 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 perdido urgente